Hahahaha 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 Tá-se bem Desce e te resolve De volta Ha! Espelha e trece Ha! Vamos para as ruas Ha! Dizer a verdade Lua e crua Ya! Hahahaha Depois da má informação Agora já passa A boa programação Praça da alegria Na sua companhia Programas da TV Senta cêntimos de uma cheta Quero ser rico Essa é a receita Só o uso Aproveita Aproveita Pouco rico Ninguém aceita É a segurança social Anda tudo mal Não há subsídio de verão Muito menos de Natal Desliga esse canal Aos coitadores dos ouvidos Já perco os cientistas Pois decorto sem voz Hoje o dia vai ser de sorte Bem Dá-se paz Ninguém de ouvir tem Dá-se bem Filmes como os patatas Coito nos baixam as cuecas Tá-se bem Aos do papo para o ar A ressonar-nos a trabalhar Tá-se bem Ninguém de te ouvir tem Tá-se bem Rimos como os patatas Coito nos baixam as cuecas Tá-se bem Aos do papo para o ar A ressonar-nos a trabalhar Tá-se bem Tchau 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 Tchau